Atendendo a inúmeros pedidos, eu vou hoje fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou responder as perguntas que as pessoas me fazem através de YouTube, através de Facebook, através de e-mail. A primeira pergunta é, Lúcio, como faço para acompanhar os gastos de vereadores? Bem, todas as informações têm que ser disponibilizadas nos portais dos órgãos públicos. Não só de Câmara, de Senado, de Assembleias, também de Prefeituras, também de qualquer outro órgão público que seja. Todas as informações têm que ser disponibilizadas através do portal dessas entidades. Entretanto, com cidades de até 10 mil habitantes, a Câmara Municipal não é obrigada a colocar essas informações na internet. Mas isso não as desobriga em dar essas informações. Portanto, se você mora em uma cidade com até 10 mil habitantes e você quer alguma informação com relação a gastos de vereadores, ou qualquer coisa parecida, vá direto à Câmara Municipal e faça um protocolo. Faça um documento simples, não precisa nada muito padrão, entendeu? Você faz uma solicitação, olha, eu quero saber sobre o gasto, etc, etc, tal. Vai lá e protocola. Você leva duas vias, uma via vai ficar na Câmara Municipal e a outra via você vai ter em sua mão com um carimbo dizendo que esse documento foi protocolado. Por lei, eles têm até 30 dias para te dar as informações que você solicitou. Caso essas informações não lhes sejam passadas, então você pode, inclusive, já recorrer ao Ministério Público para que eles tomem as providências necessárias. Mas, de antemão, eu já digo que seria mais interessante você voltar lá e falar, olha, já deu os 30 dias, vocês têm que me passar essa informação, por que não passaram? Então, você dá uma pressão que, geralmente, rapidamente, eles liberam essas informações. Agora, se você mora em uma cidade que tem mais de 10 mil habitantes, você vai entrar no site da Câmara Municipal da sua cidade, lá vai ter um link chamado Transparência. Dentro de Transparência, você pode solicitar aquilo que for público, inclusive verba indenizatória, que me parece ser o caso dessa pergunta. A segunda pergunta é a seguinte, Lúcio, eu fiz uma pesquisa sobre o senador Eunício Oliveira e, de 2011 até 2013, apareceu no site que o senador não usou a verba indenizatória. O que isso quer dizer? Bem, aparentemente, ele realmente não usou a verba indenizatória. O motivo, bom, podem ser dois. O primeiro, de fato, ele optou por não utilizar a verba indenizatória. Uma outra coisa que pode acontecer é o fato do senador estar afastado por algum problema de saúde ou coisa parecida. Uma outra pergunta, Lúcio, a emissão de notas fiscais apenas dois meses após a data de abertura do CNPJ é possível? Bom, ele está falando isso porque tem muitas empresas que abrem hoje e amanhã já estão emitindo notas fiscais para parlamentares, para que esses parlamentares recebam dessa verba indenizatória, dessa maldita verba indenizatória. Bom, infelizmente, meu amigo, a empresa, a partir do momento que ela tem o CNPJ, ela já pode confeccionar as notas fiscais ou pode se cadastrar na Receita para emitir as notas fiscais eletrônicas ou o cupom fiscal. Então, a partir do momento que receber o cartão do CNPJ, ela já pode emitir notas fiscais normalmente. Essa pergunta é uma pergunta que foi campeã, assim, muitas, mas muitas pessoas mesmo me perguntaram. Lúcio, por que fazer uma lista com 20 parlamentares? O TCU não deveria investigar a denúncia de apenas um? Sim, veja bem, eu fiz a denúncia do senador Paulo Bauer. E isso está naquele meu primeiro vídeo, Operação Pega Safado 1. Bem, eu fiz a denúncia diretamente ao TCU. O TCU me chamou e pediu para conversar comigo. Por quê? Eles me explicaram o seguinte, se eu faço uma denúncia de um senador, essa denúncia vai ser apurada normalmente, sem problema algum. Só que pode ser que não haja, assim, um peso maior para que essa investigação realmente vá muito a fundo. Até porque, dentro do TCU, seis dos ministros, que são os tops lá do tribunal, são pessoas que vêm do Congresso Nacional. Então, meio que assim, Lúcio, é preferível ter 20 para que se tenha mais peso, do que ter apenas um. Então, o acordo que eu fiz foi o seguinte, paremos, então, com a denúncia do Paulo Bauer, e eu vou levantar o nome desses 20, que é para a gente ter mais peso, para que tenha, realmente, uma contundência maior, para que as investigações realmente avancem e cheguem até o limite máximo que é possível por lei. Próxima pergunta. Existe algum lugar onde eu possa ter acesso aos gastos de todos os deputados federais? Sim, existe sim. Aqui nesse meu vídeo, tem uma planilha que foi feita no Excel por Corrupt Hunter, uma pessoa que está nos ajudando muito nessa campanha, para pegar os 20, para a gente entregar ao TCU, e também todos os demais que a gente vai continuar trabalhando, a gente não vai parar por aí. Bom, essa planilha tem todos os gastos, desde abril de 2009 até abril de 2013. Próxima pergunta. Como faço para pedir a cópia das notas fiscais de um deputado ou senador? Bom, no portal da Câmara e no portal do Senado, tem a parte onde você clica no Fale Conosco. Lá em Fale Conosco tem a parte, tem a opção de você fazer a solicitação. Na solicitação, você já descreve o que você quer. Você define a nota fiscal de qual empresa, de qual mês, de qual senador, de qual deputado, e você manda. Automaticamente, você vai receber uma resposta desse envio com um número de protocolo. Guarde esse número de protocolo e conte, a partir dali, 30 dias. Em 30 dias, eles têm que te responder. Se não responder, então você faz a mesma coisa que eu falei no começo do vídeo. Entre em contato novamente, expõe, fala, olha, já pedi, já passaram os seus 30 dias, e aí, como é que vai ser? Se a coisa persistir, você pode entrar diretamente com uma solicitação ao Ministério Público, exigindo que eles forneçam essas cópias. Se você quiser, você pode mandar para mim também, que eu já estou aqui pertinho, já vou lá pessoalmente e entrego essa solicitação. A próxima pergunta tem a ver com essa pergunta atual. Tenho que pagar pelas cópias? Bom, a Câmara Federal tem cobrado 15 centavos por cópia, tá? Mas outros órgãos eu não tenho pago, eles não têm exigido pagamento algum. Mas a Câmara Federal, ela pega, ela pede os 15 centavos por cópia, que é pago no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica através de uma GRU, que é o Guia de Recolhimento da União. É um dinheiro que vai diretamente para o governo, tá? Próxima pergunta, Lúcio, depois dessa lista haverá outra? Sim, haverá outras, muitas outras. A gente quer é fazer uma faxina geral no Congresso Nacional e depois a gente vai avançar, estados adentro, a gente vai para São Paulo, para Rio, enfim. Vamos em Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Para isso, inclusive, logo logo a gente vai ter um canal para que a gente consiga conversar, que a gente se entrose e a gente comece a trocar informações. Porque muitas vezes acontece de eu precisar de uma informação, por exemplo, lá de Pernambuco, de uma cidade de Pernambuco, mas eu não tenho condição de ir a Pernambuco. Então, às vezes, eu peço no vídeo que alguém que mora em Pernambuco vá fazer essa verificação para mim no local. Só que, quando a gente tiver esse canal de comunicação, isso vai ser muito mais fácil, porque a gente vai abranger mais pessoas, tá? Bom, eu peço a vocês agora que divulguem esse vídeo, que vocês coloquem nas suas redes sociais. Vamos expandir essa operação para a maior quantidade de gente possível, porque todo mundo sabe que a gente precisa mudar o que hoje acontece na política brasileira. Mas para mudar, a gente tem que fazer alguma coisa. É isso aí, gente. Muito obrigado. E até mais. Se tudo é útil, útil Tudo é obra e ruína O que sobra é o que guardamos, nosso lixo É nossa sina O que sobra é o que guardamos, nosso lixo É nossa sina